Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro desde 2010, experiência no mercado financeiro há mais de 10 anos e sou o fundador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de finanças e investimentos do Brasil e também do canal Blog de Valor. Nosso blog começou em 2011 e já tem bastante tempo aí que a gente tá na estrada aí. Bom, vamos lá. Hoje é o dia do quadro Pergunte ao Bona, onde eu respondo as perguntas de vocês que escrevem aqui na área de comentários do YouTube com a hashtag Pergunte ao Bona e coloque a sua dúvida que a nossa equipe vai selecionando várias e eu vou fazendo um vídeo sempre aos sábados pra responder. Na de hoje eu vou responder uma pergunta do Newton, Newton Bernardo. Ele escreveu o seguinte pra mim. Bom dia, Bona. Primeiramente, parabéns pela abordagem simples e direta desse assunto que ultimamente tá na moda, mas com muita gente confundindo mais que esclarecendo. É, é verdade. Minha provocação é a seguinte. Tenho 56 anos e perdi o emprego durante a crise. Tinha um ótimo salário e minha acumulação de patrimônio estava num bom patamar, com uma boa poupança, previdência privada e imóvel quitado. A questão é a seguinte. Me parece que meu período de acumulação sofreu um revés importante e tudo que eu tenho ouvido não só nos seus blogs, mas em todos os outros especialistas, é aquela pessoa que está juntando. Gostaria de uma reflexão para pessoas que nem eu, e que deve ter muitas por aí, já juntaram alguma coisa, mas ainda tem lenha pra queimar e agora tem sua capacidade de poupança reduzida a zero. Tenho feito alguns trabalhos que me rendem alguma coisa que não cobre minhas despesas correntes. Ainda me falta um ano para chegar aos 95 pontos para pegar o teto da previdência. Que os anjos digam amém. Enfim, queria uma reflexão para a situação que não se encaixa na normalidade da maioria que ainda está juntando o patrimônio. No meu caso, já juntei, fui abatido pela crise, ainda tenho tempo produtivo, mas pouco ou nenhuma capacidade de poupança. O que fazer com o meu patrimônio atual para render mais? Onde aplicar? Gostaria de reflexões nesse sentido. Agradeço no que puder me ajudar e a tantos outros que, como eu, estão buscando esticar a vida produtiva. Bom, vamos lá, Newton. Primeiramente, de fato a gente foca muito na acumulação, mas eu acho que a própria acumulação, inclusive a do blog de valor, que eu falo insistentemente, né? Eu acho que se alguém fosse me dar um apelido, me daria um apelido de reserva de emergência, de tanto que eu falo justamente da reserva de emergência e da importância dela. Então, veja que quando a gente fala de acumulação e constituição da reserva de emergência, a gente está falando justamente para essa situação prática que você está vivendo aqui. Então, a formação da reserva de emergência, dentro do processo de acumulação, é uma coisa importantíssima para que você possa superar momentos como esse que você está atravessando. Bom, agora, tem alguns pontos aqui interessantes. Como você já tem um imóvel quitado, isso não te gera um custo, então isso te alivia em termos de custo mensal, de aluguel, esse tipo de coisa, ou financiamento, então isso te dá uma certa tranquilidade, tá? Porque não impacta no seu custo, então você já tem um custo de vida com impacto menor aí nas despesas fixas e te permite manobrar melhor esses custos aí. Uma outra coisa que você tem que ter em mente aí é o seguinte. Bom, como é que você tem que ter essa poupança aí? Se você faz a alocação seguindo os conceitos que eu falo aqui, troco ideia e que aprofundo mais com meus alunos, de reserva de emergência, médio prazo e longo prazo, você tem um colchão para viver dentro do seu mesmo nível de vida durante um tempo, né? Então ali você tem isso aí. O fato de você não estar no momento acumulando não significa que você vai parar de acumular, né? É uma situação transitória, né? A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e esse tipo de situação é pertinente e acontece com quase todas as pessoas terem um período correndo interrompida em diferentes momentos da vida. Isso é uma coisa muito natural. Então quando a gente fala desse processo de acumulação, sem dúvida eu entendo que a gente está contemplando também. Agora eu entendo que a sua dúvida seja mais no seguinte sentido. Não estou acumulando. Ponto. O que eu faço? Primeira coisa. Aí você me pergunta o seguinte. O que eu faço para fazer meu patrimônio render mais? Olha só. Pra render mais, você tem que abrir mão de liquidez ou ir pro risco. Essas duas medidas são incompatíveis com quem tem uma necessidade urgente de capital. Então, neste caso, você fica de mãos atadas não podendo ir para o risco nem abrir mão da liquidez. Você precisa ter mais liquidez. Você não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, a ideia de você ir para uma rentabilidade superior, você me desculpa, mas essa ideia é uma ideia que vai te atrapalhar. Porque ela pode fazer com que você crie expectativas irreais, passe muito tempo tentando extrair retornos que os investimentos não podem te dar, porque tudo se baseia mais ou menos na taxa da economia. Vai te expor a risco, porque se você for tentar adivinhar aquilo que vai dar mais retorno no ano, isso é impossível de ser feito. Então, você vai ficar trocando investimento. Então, eu acho que o seu ponto focal deve ser no seu retorno à atividade produtiva. E para ter esse retorno à atividade produtiva, você deve ter os seus investimentos, uma parte... Não sei quanto você tem, você falou aqui que é um bom patrimônio, mas talvez você tenha que ter um ano aí, pelo menos, de capital seguro, líquido e disponível para ir puxando as suas despesas. E aí você tem que tentar se colocar nesse período. Então, veja o seguinte, você tem uma situação que é a situação de quem está colocado no mercado, tem a renda, poupa parte da renda e vai acumulando patrimônio. Você tem a situação daquela pessoa que não tem renda, aliás, que tem a renda e gasta tudo, então ela não acumula, fica ali no zero a zero. Mas ela também não acumula dívida, né? Ela só fica exposta a alguns imprevistos, mas ela está ali dentro vivendo com aquilo que recebe. E tem os casos das pessoas que gastam mais do que recebem, que pode ser isso, inclusive, no seu caso, por não estar realizando atividade produtiva. Ou seja, você gasta mais do que você recebe, que no momento, pelo que eu entendi, é zero ou próximo de zero, tirando alguns serviços eventuais que você falou que faz. Então você está nessa situação. Nessa situação, você vai começar a drenar o seu capital. Você vai começar a retirar recursos dali. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, não adianta, você não vai começar a extrair uma rentabilidade desse capital, você pode ficar o dia inteiro na frente do computador, que não vai mudar isso aí, e só vai expor seu risco, só vai aumentar seu risco, você não vai conseguir arrancar dos investimentos aquilo que eles não podem dar, como eu já falei. Então o que você tem que fazer é realmente ter um horizonte de liquidez para poder utilizar para custear a sua vida e focar exclusivamente no seu retorno à atividade produtiva. Neste período, vamos supor, ah, eu tenho um ano líquido em fundo DI, que eu posso resgatar, ir sobrevivendo no meu custo mensal, sem mexer na minha qualidade de vida. Esse é um ponto. Mas de repente você começar a mexer na sua qualidade de vida, ou abrir mão de algumas coisas, porque é um período de restrição. Isso aí você está num período de restrição. Não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Não, quero manter a qualidade de vida. Tudo bem, então você tem a garantia de se recolocar naquele prazo que o seu dinheiro permite. Se não acontecer isso, você vai começar a entrar em endividamento, vai ser problemático. Então, se você reduz a qualidade de vida, ou o custo de vida, na verdade, você pode alongar isso. Ah, não é 12 meses que eu tenho, agora eu tenho 14, 16, 18, e isso vai alongando o seu prazo. É lógico que quando você fala isso, esse dinheiro vai rendendo também. Então você vai tirando, mas vai tendo uma rentabilidadezinha ali. Então vai dar um pouquinho mais do que esse prazo. Mas o seu foco deve ser voltar à atividade produtiva. É ali que vai estar o seu balanceamento, o seu encontro de receita e despesa. Você não vai retirar da acumulação, do que você acumulou, ou tentar ter uma rentabilidade. Agora, por outro lado, existem algumas situações que podem ser feitas, inclusive alguns casos que eu já peguei reais parecidos com o seu. Por exemplo, uma vez eu peguei um investidor que ele tinha perdido o emprego também, ele tinha um determinado patrimônio e ele precisava de retirar um recurso para viver de renda. Para viver, para ajudar a custear. Então o que ele fez? Ele arrumou um trabalho, que a remuneração dele era menor do que o custo dele, mas ele complementava com a rentabilidade. Agora, toda a rentabilidade não. Então, neste caso, ele optou, por exemplo, por fazer o investimento em fundos imobiliários para receber o dividendo mensal, ciente de que as cotas dos fundos podem oscilar, mas ele garantia a mesma quantidade, ele só tirava aquilo que estava ali. Então isso é uma forma de você ter. Agora, você também pode fazer a divisão dessa carteira na parte líquida de um ano e ir tirando a rentabilidade mais um pouquinho que você precisar, sabendo que você vai estar deteriorando o seu patrimônio, sim. Então a dica principal aqui não é você ficar viajando na maionese tentando achar investimentos, rentabilidade, nada disso. A dica aqui é você focar o máximo que você puder para acelerar o seu regresso para uma atividade produtiva, porque aí você vai ter a equalização da situação, vai parar de perder dinheiro, ter que resgatar dinheiro, ter que empobrecer, tirar dinheiro de onde você acumulou. Então você tem que votar o máximo possível por isso e ser muito diligente nos custos fixos mensais. Não tem jeito, não tem jeito aí. Então o mercado financeiro não ainda... Se você ainda não tem um patrimônio no mercado financeiro que te permita ter uma rentabilidade mensal que você possa utilizar, então você vai deteriorar. Então se você vai deteriorar, então você tem que acelerar o seu regresso e o seu foco total deve ser esse. Porque a sua atividade produtiva vai te render uma remuneração muito maior que a rentabilidade dos seus investimentos, indiscutivelmente. Então não é focar onde vai te dar menos retorno absoluto em si, onde vai te dar mais retorno que é na atividade produtiva. Então essa é a minha dica para você e acho assim, também as coisas não duram para sempre, daqui a pouco passa e daqui a pouco você está recolocado e tudo bem. Mas é imprescindível que você faça um realinhamento da realidade com as suas finanças e não caia na ilusão de achar que você vai torturar os investimentos para que eles te dêem o retorno que você precisa. Eles não têm nada a ver com a sua vida, os investimentos não estão nem aí para a sua vida. Eles são o que é possível ter e a taxa Selic é a referência para isso. E você não vai empurrar a Selic para cima para a sua necessidade pessoal, infelizmente não dá para fazer isso, tá? E nem você vai jogar a rentabilidade para cima simplesmente pegando informação. Não, porque vai ter risco, vai ter que entrar risco. E se entrar risco, o que pode acontecer é que você desesperar, ter que resgatar, a caiu, tive que resgatar para pagar, nossa, agora eu tenho menos, agora eu vou ter que ter uma rentabilidade ainda maior, vai ficar mais difícil, cada vez mais difícil. Então é isso que eu te dou a dica, é retornar o mais rápido possível, maior liquidez é maior segurança, e readequação do custo, não tem fórmula mágica, tá bom Newton? Beleza? E aí lembrando que é para isso que serve a reserva de emergência. Ok? Então fica aí a situação do Newton aí, como exemplo prático do uso da reserva de emergência. Um grande abraço pessoal e até o próximo sábado no quadro Pergunte ao Bona, então bote a sua pergunta aí, hashtag Pergunte ao Bona, com a sua situação que eu terei o prazer aqui em responder. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.